Como é que tá minha filha, Chico? O que aconteceu com ela? Eu sei, eu quando cheguei aqui, eu ainda nem falei com os médicos, eu só sei que ela está lá dentro há horas. Eu vou tentar saber alguma coisa. Vai, 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 pelo amor de Deus, cuida dela. Vai, eu vou com você, doutor Orlando. Não, Lígia, eu sou médico, vocês não vão deixar entrar. Chico, Chico, como é que foi isso? Sei, dona Hilda, eu tava vindo de Campo Lindo e houve um acidente, foi na estrada e não vi. Mas você esteve com ela na audiência, não esteve? Quem teve a audiência, a Amanda chegou lá muito nervosa, ela estava descontrolada. Eu não devia ter deixado ela sair sozinha depois do que aconteceu. Nós discutimos muito, eu não devia ter deixado ela sozinha, ela não tinha condições de dirigir naquela estrada. Mas, Chico, você viu a Amanda, ela tava muito machucada. Não vi, quando cheguei lá, já tinha sido removida pra cara. Só sei que ela está inconsciente. Oh, meu Deus do céu. Calma, Lígia, calma. Orlando, 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 você a viu? Como é que ela está? Fala, doutora Orlando, a minha irmã tá bem. Calma, calma. Olha aí, a Amanda está sendo muito bem cuidada, nós podemos ficar tranquilos quanto a isso. Tá muito machucada, não tá? Tá, ela está muito machucada, Hilda. É grave. O acidente foi muito feio, Chico. Eu quero ver minha filha. Me leva lá, Orlando, me leva lá agora, por favor. Não, viu, não. O que que é? O que que tá acontecendo? O estado da Amanda é muito grave. Ela está em coma. Calma, Lígia, vocês estão muito nervosas. Não fiquem desse jeito. A Amanda está sendo muito bem cuidada. Mas você disse que ela está em coma, mãe. Ela teve uma edema cerebral. Mas ela está na UTI, está sendo monitorada. Está tudo sob controle. UTI, Orlando. As pessoas morrem na UTI. Não, calma, mãe. Não fala assim, mãe. Orlando. O que que ela tem disso? Ela pode morrer, doutor Orlando. Eu sou médico, eu não vou mentir pra vocês. O estado da Amanda é muito grave. Mas ela está sendo muito bem cuidada. Está fazendo todos os exames, ressonância magnética. Orlando, diz pra mim. O que que a minha filha tem? Diz. Ela teve um traumatismo racmedular. Ela está associada a um traumatismo cranial. Ela está em coma. Ela pode virar um vegetal. O que é isso? Não, Hilda, não. É muito cedo pra qualquer tipo de prognóstico. O que nós temos que fazer é lutar contra uma coisa de cada vez. Vamos concentrar o pensamento pra que Amanda saia desse coma. Meu Deus. Ô, Chico. Eu vim assim que soube. Como ela está? Na UTI. Em coma. Ô, eu lamento, Chico. Obrigado, Zé Vida. A culpa foi minha. Ela estava nervosa, gritando coisas contra mim. Eu sei. E teve isso a separação, Chico? Tivemos uma discussão horrível na rua. A separação não aconteceu. Nós estamos ligados pra sempre. Até que a morte nos separe. Já que eu fiz uma coisa bem light, eu vou passar um rimeuzinho só pra finalizar. Alicinha, chega! Alicinha, chega! Shhh, Artuzinho, calma. Isso, o outro. Ai, Alicinha, faz cosquinha isso. Isso, pronto, pronto. Tá ótimo. Que tal? Tá linda. Vambora. Que vambora o quê, Artuzinho? Tá louco? Vestida assim, desse jeito, nem pensar. Que jeito, Alicinha? Ela tá ótima. Ela estava ótima, Artuzinho. Estava. De cara lavada, ela tava bem mesmo. Só que, depois de maquiada assim por mim, Alicinha, ela vai precisar de um modelito mais fashion. Ah, 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 não vou trocar de roupa, não. Tô muito bem desse jeito. Esse negócio fashion aí não combina comigo, não. Olha, Alicinha, eu tô com fome. Eu quero jatar. Essa maquiagenzinha demorou horas. E a Selena, ela tá muito bem vestida do jeito que ela tá. Tá bom, tá ótimo. Vambora! Eu achei. Achei, Selena! Vai ficar lindo em você. Ô, Alicinha, olha o tamanho disso daqui. Isso daqui não vai dar em mim, não. Quem disse que esse daqui é o meu tamanho, hein, Selena? Esse vestido aqui era de uma modelo, amiga minha. Ela esqueceu no meio das minhas coisas, entendeu? Quer dizer, amiga não. Uma cretina que me afanou. Um monte de coisas, entendeu? Tá lindo. Tá, tá, tá. É bonito, sim, mas eu não vou trocar de roupa, não.